Calor, muito calor. É a situação que os alunos do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba estão enfrentando há meses. Por causa do sucateamento dos equipamentos, os alunos do CE protestam exigindo melhores condições na estrutura. A queixa recai sobre a falta de ar-condicionados, internet e outros recursos que faltam para proporcionar as mínimas condições de aprendizado. No momento, o que a gente quer mesmo é o ar-condicionado. Porque a gente tem outras queixas. Tem a questão da internet, tem a questão das cadeiras, tem a questão dos próprios professores. Mas o que a gente está necessitando mesmo agora é o ar-condicionado. Porque eu sei que se a gente pedir muita coisa, não vão dar. Então, ao menos o ar-condicionado é o que a gente quer agora. Vocês já reclamaram junto à direção do Centro? Então, hoje nós falamos com o diretor do Centro, o senhor Wilson. E ele disse para nós que não poderia fazer nada, porque já tem mandado cinco licitações para a Prefeitura da Universidade. Mas que até agora não haviam chegado os ar-condicionados e que ele não podia fazer nada. Nossa equipe de reportagem conversou com o diretor do CE. A manutenção não está dando conta e isso está prejudicando a qualidade da educação aqui no Centro. Os prédios foram projetados para utilizar ar-condicionado e os ar-condicionados não funcionam. Mas esse modelo de prédio tem que ser com ar-condicionado, para que os estudantes possam ter boas condições de trabalho para os profissionais e para os estudantes. E desde quando serve enfrentando esse tipo de problema? Essa reestruturação foi autorizada pela reitora, tem documento assinado, desde março de 2013. E até agora não foi feito. Enquanto estávamos fazendo a reportagem no CE, um pequeno incêndio aconteceu devido às mais instalações dos ar-condicionados que encontram-se já em defasagem. O pânico foi geral, causando até tumulto entre professores, alunos e funcionários. Colocando assim em risco a vida das pessoas que circulam por aqui. Porque não é só para o nosso período, não é só para a gente, é para o curso em si. Tem outros cursos também que também utilizam essas salas. E fora do Centro de Educação também tem os outros centros que também estão passando pelos mesmos problemas que a gente. Então está um caos e se a gente não se mobilizar vai continuar assim. E aí E aí